Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem vos fala é Paulo Auris, comandante da Ship of the Road Escola Coração Eu vos apresento o camping em Punta Balena, em Punta Balena, Uruguai Vamos em frente que atrás vem gente Vessoal, estou aqui em um dos campings maiores que eu encontrei aqui no Uruguai É o segundo maior porque o camping lá do Barque Santa Tereza é um senhor camping É um camping muito grande Esse aqui é grande também, tem quase um quilômetro Eu vou filmar ele de ponta a ponta na bicicleta Porque não dá para fazer isso andando não Então eu vou começar lá pela portaria e vou vir até o ponto final Certo? De lá para cá e eu encerro as filmagens Valeu? Esse camping eu acho que é o San Martins, não Meu Deus, como é que é o nome do camping? Eu vou dar uma olhada primeiro Primeiro, tá? Pessoal, o nome do camping é camping Punta Balena Tá vendo ali ó Punta Balena, escrito Fica à margem de uma rodovia Eu vou virar aqui para poder ver melhor, tá? É a entrada para chegar aqui é toda vida pelo asfalto É na periferia de Maldonado O leste tem que ter muito cuidado Porque chega aqui, já tem que fazer a entrada Se não fizer a entrada vai rodar quase dois quilômetros Porque é um quilômetro e meio para encontrar a próxima rotatória E um quilômetro e meio para poder chegar aqui Então o camping, como eu estava dizendo, é o Punta Balena Certo? E engraçado, ele está aberto Porque esse camping, vocês vão ver por que que esse camping Fica aberto mesmo no inverno Certo? Porque ele é um camping que tem pessoas que vivem nele Mora nele Então aí, vamos aí Aqui tem um comérciozinho, padaria, restaurante Certo? E já começa aqui Por todo lado tem churrasqueira, certo? Aqui tem várias cabaninhas Certo? Você pode ir Cabanas que, claro, está aí para ser alugadas Tem um puta gramado aqui Onde tem um parquinho E uma quadra de pola esportiva Bom, aqui ó Eu estou desse lado de cá Minha cola coração está aí, ó Está ali E aqui é como se fosse uma faixa florestada Certo? Mas assim de uns 40 metros Ou é 50 metros Acho que tem 60 Por aí assim Certo? E toda essa área aqui Tem churrasqueira Pias Água Ponto d'água Ponto de luz Certo? Em toda essa área E o camping Se estende Bem mais lá para frente Nós vamos chegar aqui No complexo Onde esse complexo é banheiro É área Para Para campista Porque tem banheiro Banheiro feminino Masculino Lugar para lavar roupa Certo? Bastante espias Certo? E uma área de estar E uma piscina Claro Essa piscina Só deve funcionar Na época do verão Porque Agora Duvido Tem que vestir Aquelas roupas De surfista Para poder Entrar na piscina Porque Está nove graus Certo? Hoje de manhã Estava quase seis graus Então aqui tem Várias cabaninhas Umas Seis cabanas Aliás Mais de seis Certo? E aqui Mais um complexo Vocês vão ver ali Vários lugares Para Acampamento de barracas Aqui Começa uma espécie De vila Certo? Muitos treinos Aí Guardados Ou Que pessoas Que alugam o espaço Acredito que Tem gente morando Aí Ou passando O fim de semana Porque Tem alguns Que Tem Sinal de vida Tem luz acesa Certo? Tem até um Que está à venda Eu não sei Se é O O trailer Você está à venda Tudo O espaço O contrato Aqui deve ser Ó Esse aqui está Vente-se também É um turiscar Eu estou subindo E está ruim De subir Subindo de bicicleta Muito ruim Aqui tem um campista Ó O trailer dele É daqueles trailers 4x4 Agora estou vendo Esse aí É o tipo Do trailer Para O Amagedon Certo? Esse aí Não vai precisar De pista Não É um senhor Trailer É um senhor Motorhome Aliás Não é trailer É motorhome É um 4x4 Com aqueles pneus De guerra Certo? Esse pneuzão De quase Um metro De mais de um metro De diâmetro Aqui tem Mais trailers Certo? E mais Pessoas morando Aqui Certo? Vivendo aqui Ou Transforma essa área Numa área de campo De Numa área de É Casa de campo Certo? Casa de campo Ou casa de campo É como alguns Alguns Campings Que eu já encontrei Também Em São Paulo Certo? Essa área aqui Isso aqui Foi feito Para ser Camping Mesmo Certo? Agora nós Pegar de sida Vai ficar melhor Para mim Ó Tem uns Busão ali Tem um ali Que Parece até Que é roda quadrada Mas está muito Bem conservado Esse aqui Eu tenho até Impressão Que eu já vi ele Lá Na Garoupaba Está ali o Trilho lá Do Amagedon Viu? Não sei o treino Não sei o treino Não, o motorhome Não sei o motorhome Aqui eu estou descendo Tem que ter muito cuidado Porque eu estou A toda velocidade Na bike E tem alguns buracos O problema É os buracos Voltando aqui Para o complexo Novamente Ó Aqui Barraca 3x4 Certo? Aqui é outro complexo Não sei se é para venda Se é uma área de estar Precisaria conversar Com o proprietário Ser informado Diretamente por ele Bom Pessoal O campo em Ponta Balena É enorme E é isso aí Que eu estou mostrando a vocês Certo? Para a minha surpresa Ele estava aberto Certo? Porque aqui Todo lugar que você chega Está cerrado Onde você chega Tem uma plaquinha Cerrado Ah, só abrimos no verão Certo? Porque realmente O movimento é muito pouco Agora no inverno E aí eles fecham Estou chegando No meu local Olha só Que monte de barraco Que tem aí Viu? Aí, ó Cola coração ali, ó Viu? Cola coração aí, ó Isso aí É isso aí, gente Banheirozinho Vou mostrar um banheirozinho Que tem Tem vários banheiros Mas Banheiro que está ali Vocês viram Estou aqui, ó Bem pertinho Tem duas torneiras Uma pia Eu gosto de ficar perto de pia Porque a minha pia A pia do meu carro Virou sala de jogos Eu boto um monte de coisa lá É E porque também Nem todo lugar É Tem É de terra Pode derrubar água Tem aquele trabalho De botar o balde Eu não gosto de fazer muitas tarefas não Quanto menos tarefas eu tiver no carro Melhor Porque as poucas tarefas que eu tenho Eu ainda esqueço Certo Já rodei com o carro Com tudo totalmente solto Só Só recolhido Mais solto Perdi já É Perdi a minha O meu Um dos Um dos parafusos do todo Quer dizer Exatamente por carro De excesso de tarefa Olha As tomadas Ficam embaixo Das pias Das churrasqueiras Certo E eu estou aqui Ó Tem essas casinhas Fileira de casinha aqui Mas Está aqui um banheiro Para cabaleiros Certo É pequenininho Mas essa área aqui Não precisa de grande coisa não Tem outros Vários Outros banheiros Aqui o banheiro Seu pequenininho Não tem água quente Agora no inverno Porque Segundo o proprietário O administrador A caldeira Aqui é muito grande Então eu iria ligar Uma caldeira Para uma Para esquentar a água Para uma pessoa Ia ser um gasto Muito grande Certo Tem um vaso só E vários box De De chuveiro Uma piazinha assim Para fazer um lavabo Certo É muito boa Aí eu aí É isso aí pessoal Bom Para Para mim Está tudo bem Vou ficar um dia só E Daqui eu vou para Monte Vista Fidel Certo E nós estamos aqui É na periferia De Maldonado Certo E ali ó Vários apartamentos Ali Tem vários apartamentos É num deles Que eu vou tomar banho Quer dizer O quarto Dois ali Foi disponibilizado Para mim tomar banho quente Aquela área ali Como é pequena A água quente É É num gás E é para um só Certo Para Para todos que estão ali Naquele complexo ali De apartamentos São seis apartamentos E aqui ó Várias cabanas Quer dizer Essas cabanas Se tiver banheiro Elas são É Todas elas Com O campo Não está limpo Porque como diz Não está muito funcional Esse lado aqui É o lado de Damas O mesmo prédio aí Que eu mostrei Para vocês É o mesmo design Certo E é mais Para servir Esse pessoal Aqui Nessa área Aqui Eu Parei fora Do local De motorhome Porque o local De motorhome É lá Atrás Como eu vou sair Amanhã Um dia só Não tem problema De eu Encontrar uma brecha Aqui E parar aqui No meio das barracas Valeu Fui No meio das barracas No meio das barracas No meio das barracas